o que é que eu vou ver nem pulso de hoje porque não tem como subir de outro jeito eu vou fazer um parkour pela pelas portinhas aí os caras podem ter essas cidades AR é pior que não é só você só dar cara na hora que pode acertar eu não tenho um boquinho aqui ó perfeito é maluco ai eu vim dando para tempestade velho e hoje não pode jogar ai hoje não tem novela não né tá muito dano essa tempestade hum mas acho que hoje tem um recorte aí mesmo não tem caixa de munição nossa desgraça caramba ai olha não tem caixa de munição por aqui e quando você mata um cara que você ganha material não ganha não material eu matei os seis caras aqui tô quatrocentos e pouco de cada material a mesma quantidade para cada um eu acho que ganhei e aí eu terminei a missão ganha material ganha material ganha material ganha por aqui vem quando que? quando madrugada? quando você mata um cara você ganha material aonde isso? no... cidade torta tô com quatrocentos e dez de cada material ganha? eu nem saí daí eu nem saí de lá ah não é os cara que... que leva material pra tu eu acho não é não é que... eu matei os cara no começo e eles nem saíram de cidade torta eles caíram lá direto ah tô ligado tá quanto que tô? seis seis caramba não é pouca não mano é eu... eu peguei um escarzinho ali 14 cara vivo mano só tem 14 cara vivo só ganhar se ganha esse jogo é só grava porque... pior que eu não ganha não se eu chego no final mesmo opa tem cara aí na frente perdi agora eu não tô mais na cidade torta os cara constrói aqui pior que é mesmo os cara constrói nossa tá muito merda aquele cara ali que ele cai ali também vai né? pior que ele tá bebendo mini shield eu fazendo alguma coisa do tio pior que é né? tá fazendo? não tô jogando não muito muito ó ah mentira que você joga pelo outro não precisa ver ah o cara utilizou de app pad aqui né? é é é eu tô sem hielder com 59 de vida puxa que bota essa? portal bugado eu passei pelo portal e eu não usei a pena aí levei dano de volta mano é só ver onde vai ser a próxima tempestade que já diz Mas acho que eu vou comer umas bananas aqui, mas será que dá? O que é? Comer umas bananas, quer que dá? Primeira vez que eu como banana pra recuperar a vida. Você também? Você também, né? O que? Você não come banana pra recuperar a vida, né? Eu quero uma minigame, meu Deus do céu. Foi chato essa missão da minigame. Fachada, né? Olha, tem cara ali, tem cara ali. Ali em cima da montanha, você percebeu? O que, o que? Tem cara ali. Aonde? Só de somar, só de somar. Ali, ó. Olha aqui. Toma. Já era, né? Caiu morto, já. Tem que fazer, não. Eu que não. E hoje eu entrei numa partida que tava com 173 de ping. Aí quando eu fui ver tava no NLash, tudo nada. Eu nem coloquei. Serão? Sim. Não do nada. Acho que tem cara aqui, não posso tocar germa não. Não escuta. Roda esses caras, velho. Nem do nada mesmo. Minigun. Eu quero a minigun. Tô vendo minigun. Eu quero mesmo. E eu... Uh, veio os dang. Meu Deus, muito bom. Muito bom, duqueno. Só tem que causar o dano, né? Aham. Enquanto isso, eu tô aqui comendo banana. Só o Marca não tem cara, só o Marca, o Marca entrou ou não? Toma. Olha o cara com a cara do minigun. Marinha, você tem que atirar pra jogar. Ele vai jogar remédio de copo agora. O cara tá com a coisa da minigun. Tá com a... Com o Gnomo aqui. Conhece o Gnomo? É aquela skin do David. Não, ele não conhece a skin do David. Só ele tem por no mundo. Só ele. Tá maluco. Eu nunca vi ninguém de antes de que ele. O que eu vi foi o quê? Um ou dois. No máximo, no máximo mesmo. É raro a skin. É o quê? Ele não fica mais muito online, não. Ele só fica a dia de final de semana. Ele trabalha. Eu nem vejo ele online, às vezes. Quem, David? Eu nem vejo o bichão online. Eu não vejo o bichão online. Ele trabalha. Ele trabalha. Ele trabalha. Ele trabalha. Ele faz. Ele trabalha. Ele faça a mão. Então, calma, deixa eu ver aqui, Zegui, é o que, manhinha, limão, hosca, cadê hosca, se nós é onde ele trabalha, bicho, tá não, tá não, é nesse mesmo não, não, acho, se eu quiser ver, eu não vejo, acho que, nossa, justamente, acabou eles ali, bota quantos livros? Muito pouco o cara, viu? Quantos mais ou menos? Sete, e esse gnomo tá muito meado, esse gnomo tá muito meado mesmo, seis, e o gnomo tá meado, acho, sacado, se resolveu ficar ruim, deu 30 de dano, é a cano duplo, hein? É a cano duplo, não, mas de longe, lógico, dá 30, bicho, mano, gurudado no cara dá, ok, 200 e pouco, mas de longe dá muito pouco tempo, e a mira dela é muito aberta, tá ligado? Então, tipo, posso dar muito dano, cara, não tenho muito dano agora. Pronto, matei o gnomo. Mas tô com 12 de vida, velho, tô com 12 de vida, tá com 7 de 15, bicho. Mas vou perder, por causa 12 de vida e 50 de shield, 5 caras vêm, velho, né? Eu tenho que correr pra Depensidade, eu não tenho fogueira, eu não tenho 5. Fogueira, velho. Mas não dá, porque é muito caro aqui. Tem que contrair as drogas ou alguma coisa aí, bicho. Caramba, você tem que ir pra dar uma XP. É muito XP. Tô utilizando uma fogueira aqui, velho, você vê em cara, Dead Vibes. Quanto de ping você dá? Quanto de ping o quê, Deus? A drop caiu bem na frente da minha mira ali, ó. Tem um cara ali na minha frente, cara. Eu dei 110 nele, 110 nele. Opa! 110 com a doze! Não, parece com a Sniper. E aí eu pego a pump e dou Headshot. E quando fica amarelo de Headshot, o dano fica amarelo. Quando é Headshot, aí dá o quê? Foi até assim. Não, foi na Sniper. Foi na Sniper. Três caras vivos. É o meu versus dois. Pior que é meu. 200. Aí do nada eu dou um tiro no cara que é Headshot nos anos agora. 200, mano. Literalmente do nada, velho. 93, meu Deus. Nem tinha nada, cara. 93, mano. Mano, a compra é muito boa. Mas eu tô no Rider aqui. Morreu pra tempestade um aqui, tá aí o versus mais um. Ah não, Zeg. Quantas kills tu tem? Vem aí. Quantas kills tu tem, Zeg? Hã? Sete. Sete? Eu não sei. Eu tô contraído, bicho. Tu consegue ganhar. Eu não sei. Ué, tu contraí, bicho. Tu consegue ganhar. Tchau. Tchau, tchau.